O Piauí foi o décimo estado a receber a caravana federativa. O presidente Lula visitou os estandes ao lado dos ministros. O projeto foi criado para aproximar gestores municipais e estaduais das diretrizes formuladas em Brasília. Esse Brasil é gigante, heterogêneo e que, portanto, a cúpula do governo tem que estar próximo dos entes subnacionais, dos estados e dos municípios. A ideia é explicar as políticas públicas de cada área e mostrar o melhor caminho para usufruir dos recursos existentes. A ação, coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, tem alcançado um saldo positivo. Ela ajuda a consolidar de vez uma marca que o senhor conquistou nos seus primeiros governos e que está superando de novo nesse terceiro governo, que é o maior presidente municipalista da história desse país. A Caravana Federativa já realizou mais de 25 mil atendimentos em todo o país. Até agora, cerca de 1.500 municípios participaram da ação. O presidente Lula também trouxe novos investimentos para os piaulienses, como a autorização para contratar mais de 1.300 moradias do Minha Casa Minha Vida. Segundo o Ministério das Cidades, serão repassados 193 milhões de reais para beneficiar 5 mil pessoas em seis municípios do estado. São cerca de 1.351 uma nova unidade. Está cerca de quase 10 mil unidades aqui para o estado do Piauí, governador Rafael. Outro anúncio é a implantação da unidade Fiocruz do Sertão. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento regional e para o fortalecimento do sistema único de saúde. Já o setor de portos recebeu uma área pública à beira-mar para a construção de um complexo portuário e industrial no município de Luiz Correia, o primeiro porto marítimo do estado. Nós vamos contribuir para você ter o seu porto, ter a inclusa e fazer o Rio Parnaíba virar navegável para transportar a riqueza desse estado. Outro anúncio para o estado do Piauí é a sessão de uma área da União para que seja construído um polo de inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O investimento será de cerca de 15 milhões de reais com recursos do Ministério da Educação. O Piauí está pronto para outra revolução, que é a da transição energética do mundo. Está pronto. Então, você pode ficar certo que nós não vamos decepcionar o estado do Piauí.